Bom dia galera, aqui é o Bruno do canal Banco Road Cripto, e hoje nós vamos fazer mais um videozinho para a nossa playlist do Neon District, esse joguinho aqui que está pagando em Matic, e a gente está descobrindo a cara de um pouco mais. Qual é a conta que eu estou aqui? Banco Road Cripto, ok. Vamos lá na Pisa Day, pagamento bancário, estartar um outro processo de mineração, pronto, já foi, ok. Estou com 200 e pouco, em progresso eu tentei fazer isso, não deu certo ainda, selecionar aqui, colocar aqui, todos os débiles, ok. Então, aqui é uma emboscada que a gente quer fazer, né? E eu estou querendo fazer faz um tempo, eu coloco aqui, ó. Ah, parece que vai dar certo agora. Emboscada para o 5 Neon. Se sair daqui o 5 Neon é porque funcionou, se não sair, ainda está bugado. Deixa eu dar uma pausa enquanto ele fica carregando aí. Olha, galera, eu dei a pausa, voltei, passei mais de um minuto aqui, esse negócio está carregando, né? Eu não gosto de esperar, galera. Vou dar uma pausa de novo para ver no que dá. Olha, eu passei mais de três minutos, não aguento mais não. Vou dar o back aqui, tentar mais uma vez e já foi. Se não der certo, vou deixar esse Timon fazer outra emissão. Selector. Switch. E se eu não gosto de ninguém. Vou botar de novo aqui no progresso, me leve até lá. Selecionar. Colocar em português aqui de novo. Está dizendo que está todo mundo em livramento. Mas eu tenho. Deixa eu ver aqui. Tenho mais aqui. Inventório. Inventório. Pombato. Tenho setup. Tenho dois. Então, eu não coloquei os dois. Espera aí. Bancou. No progresso. Pizza. Não está os dois na pizza. Só tem um. Então, está dando um bugzinho aí, tá bom? Vou tentar só mais uma vez. Esse daqui é o... Banco de Churimbochicara. Está dizendo que eu estou na pizza aí. Será que eu consigo? Criminal TVT. Português. Uma pausa doce. Bom. Pelo menos eu minerei, né? Vamos colocar aqui para fazer uma batalha privada aqui. Uma batalha de treinamento. Vamos ver no que é que dá. Normalmente era para poder usar, né? Para usar a emboscada aqui. Nocom. Start. Dá uma pausa que isso vai demorar um ano para carregar de novo. Galera. Eu botei aqui para a batalha, mas está meia hora. Só girando isso daqui. Eu vou desistir. Não sei se é porque tem muita gente jogando. Mas, bom. Não sei se o jogo ainda está em começo e está tendo muito bug ainda. Então, eu já fiz a minha entrega, né? Agora, eu vou deixar eles minerando aí. E vou sair daqui desse e vou para o outro minerar para eu não perder tempo. Tá bom? No caso aqui, eu estou no Banco 2, que é o Rachabrum. Sair aqui. Está dando bug até para sair. Vou pausar para tirar aqui. Espera aí. Consegui sair. Vou fazer o login em outra conta, né? Que vocês sabem que eu tenho três. Fazendo a Banco logo aqui. Ok, eu vou logo minerar aqui. Eu acho que hoje eu vou só minerar e não vou me bater com nada, não. Só para vocês se lembrarem como é que minera. Pronto, já foi. Já foi, já está minerando. Eu não vou me bater mais quando eu não. Já tem três anos aqui. Amanhã eu faço um vídeo top sobre tudo isso. Ver se está dando bug de novo. Um para o outro. Um para o outro aqui é o da Casturita. Pode ser muito longo o vídeo, né? Mas assim que eu puder começar a fazer emboscada, vai ser top, galera. Eu vou ficar muito contente de eu poder estar fazendo isso. Verificar como é que se faz. Mineração, pronto. Então é isso. Mais um vídeo feito aqui. Cinco minutinhos só para a gente ir se lembrando como é que se minera, né? E amanhã estou de volta para fazer outro vídeo aqui, tá bom? Essa playlist aqui vai ter vídeo. Porque eu vou mostrar toda a evolução aí. Esses neonzinhos aqui. Esses 256, né? Que a gente está comprando aqui os caracteres. Então vamos começar a ter aqui nossas armas, tudo. Nosso equipamento, né? Tudo isso daí demora muito, vai estar valendo um troco. E a gente não vai ter se arrependido de ter passado nosso tempo jogando esse joguinho aqui. Tá bom, galera? Então é isso. Mais um vídeo aqui para o mesmo distrito do canal Banco Rojo de Crito. Tamo junto. Até o próximo vídeo nessa playlist. Foi. Bom final de semana e bom início de semana. Tchau. Tchau.